Essa música é muito bonita Ah, também de quem que ela é? Essa de texerinha Mortal texerinha Mortal texerinha Onde está meu presentinho Sou menino Pobrezinho E não cansa de esperar As meus olhos De tristeza Lá queimando Ouvindo e cantando E é uma boa Pra chorar Neste lugar Eu tinha um meninozinho Que tinha só cinco aninhos Chorando de ser assim Ai, não é eu Te esperei o ano inteiro Só não falta o dinheiro Você desceceu de mim Quando chorei Ao ver o fim do início Que meu coração não desiste É a boa Antiga Do menino Do menino E a esperança Que o senhor Já foi Criança Lemos Que o senhor Ouvindo e cantando Amém. 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 Obrigado.